Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A força-tarefa de intervenção penitenciária vai permanecer por mais de 90 dias na penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a pedido do governador do Estado. A justificativa é que o governo local precisa de tempo para realizar concurso e formação de agentes penitenciários. Os integrantes da Força de Intervenção Penitenciária fazem a guarda, vigilância e custódia dos detentos. Eles atuam em Alcaçuz desde 26 de janeiro, após brigas entre facções rivais que destruíram os pavilhões do presídio e deixaram pelo menos 26 presos mortos. Mais de 3 mil quilômetros de floresta foram desmatados no estado do Pará somente no ano passado. De agosto de 2016 a maio de 2017, nesse mesmo estado foram aplicados cerca de 902 milhões de reais em multas relacionadas à flora. Para ajudar a combater esse desmatamento, a Força Nacional seguiu para a região. O sol ainda não tinha aparecido, mas a movimentação de policiais da Força Nacional de Segurança já era intensa. Os 100 homens, escalados para participar da Operação Onda Verde, na região de Novo Progresso, área conflituosa no sudeste do Pará, já estavam prontos para sair, num comboio de caminhonetes e micro-ônibus. Seguindo o protocolo, a tropa recebeu as instruções básicas da viagem ainda na base da Força Nacional em Brasília. Importantíssimo! Ética, legalidade, planejamento, técnica e ação de comando. Cada comandante de fração de tropa sabe exatamente o que tem que cumprir. E depois saíram em missão. Apesar de ser um pouco diferenciada das demais, mas devido já a esse conhecimento que adquirimos ao longo dessa semana, vamos ter a oportunidade de colocar em prática lá atuando na região do Pará, que é uma região de selva, certo? Tem muitas adversidades, questões climáticas, como também a de flora. E estamos preparados para atuar no terreno. O coronel, responsável pela Força Nacional de Segurança Pública, explicou como será a atuação dos policiais nesta operação. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com os demais órgãos, mediante um planejamento integrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a área de operações e inteligência dessa Secretaria Nacional. E nós faremos então a operação contra o desmatamento ilegal, contra madeireiros que atuam de forma ilegal, retirando preciosa madeira do nosso território. Serão três dias de viagem entre Brasília e Novo Progresso no Pará. Lá, os 100 homens da Força Nacional vão atuar junto com o IBAMA para combater o desmatamento da floresta e, principalmente, a venda ilegal de madeiras. Segundo o IBAMA, em 2016, o desmatamento na região amazônica ultrapassou 7 mil quilômetros quadrados. Para o presidente interino do órgão, a região de Novo Progresso no Pará é considerada uma das principais áreas de conflitos ambientais do país. Por isso, a necessidade do apoio da Força Nacional. O que o IBAMA quer? O que o Estado brasileiro quer? A tranquilidade para ele poder fazer o seu trabalho. Nós precisamos fiscalizar as serrarias, nós precisamos fiscalizar o desmatamento, nós precisamos controlar o desmatamento da Amazônia, porque isso é uma política de governo. O Banco Central autorizou a renegociação das dívidas de produtores rurais e cooperativas que tiveram prejuízos causados pela seca ou pela chuva nos municípios atendidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Os produtores rurais têm até 29 de dezembro para renegociarem os débitos. Os contratos devem ter sido feitos entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016. Também é preciso que tenha sido decretada situação de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional. A estimativa é que mais de 730 municípios sejam atendidos. Estamos na Semana Nacional de Mobilização contra o Tráfico Humano. Há cinco anos, o Brasil aderiu à campanha Coração Azul das Nações Unidas. E as ações coordenadas pelos estados, com o apoio do Ministério da Justiça, já começaram em todo o país. À primeira vista, a caixa de presente, no meio de um dos terminais mais movimentados do Rio de Janeiro, parece a solução para todos os problemas. Afinal, quem não quer viajar o mundo e ganhar um bom dinheiro? Mas, às vezes, o que parece ser uma oportunidade, pode se revelar uma surpresa nada agradável. Dentro da caixa, diferentes histórias contadas por vítimas de um mesmo crime, o tráfico de pessoas. Verônica, que tem quatro filhos, diz que ficou impressionada com os depoimentos que leu e que todo cuidado com a família é pouco. Eu aconselho isso para ele, muito cuidado. Muito cuidado. Já tão grande, mas eu sempre falo, não sair com estranho. Quando sair, sempre falar para onde vai, com quem vai, número de telefone. Eu nunca me importei, sabe? A gente acha que nada pode acontecer, mas como aconteceu com ela, né? Ela, como se é uma menina, pode acontecer a qualquer momento. E para alertar pessoas de todas as idades sobre os perigos do tráfico de pessoas, uma série de atividades foi programada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Rio. A ação faz parte da campanha internacional Coração Azul e traz imagens e relatos de vítimas de todo tipo de exploração. Nós temos palestras, seminários, blitz, rodas de conversas, várias ações com esse sentido de mobilizar a sociedade brasileira, chamar a atenção, inclusive com a iluminação de prédios públicos na cor azul, para a existência desse crime. A exploração sexual é uma das principais atividades do tráfico de pessoas, mas o crime não se restringe a isso. Outras formas de exploração estão ligadas ao trabalho forçado e à remoção de órgãos. A estimativa é que existam hoje no mundo cerca de 21 milhões de pessoas vítimas do tráfico. Normalmente, o que a gente percebe é que o aliciador se utiliza de algum sonho daquela vítima, independente se é se tornar modelo, ser famoso ou simplesmente querer condições melhores de vida. Principalmente nos casos de trabalho escravo, o que a gente percebe é que os trabalhadores estão buscando novas oportunidades, uma melhor condição para a família e por isso que eles se sujeitam a condições degradantes, porque eles acreditam que isso vai ser, que eles vão conseguir trazer alguma coisa para a família. A pessoa deve sempre desconfiar das propostas que recebe. Se por acaso recebeu algum tipo de proposta para ir para fora do Brasil, ou mesmo para dentro do Brasil, para um outro estado, primeiro procure na internet, procure, por exemplo, sobre aquele empregador ou a pessoa que fez a proposta. E é isso que a gente orienta, desconfie. O núcleo está aqui à disposição da sociedade. E para fazer denúncias de tráfico humano, basta ligar para o DISC 180 ou DISC 100. As duas centrais são do governo federal. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho